O canal JS Construções Vou ensinar pra vocês como cortar uma pedra mármore Usando os 45 graus, beleza? Você usa o quadro No 45 graus, que é esse aqui, ó Essa parte do quadro É só você fazer assim Pronto Aí você mede Essa medida que dá aqui É a mesma medida que vai dar aqui No caso essa pedra é de 10 cm E semelha Que aqui vai dar certinho, vai dar o mesmo dedinho É só você cortar E aí E aí E aí Então meus amigos, vamos ver agora Se a gente já cortou aqui A gente já cortou aqui A gente já cortou dessa outra peça Vamos ver aqui Se vai causar perfeitamente Se não causar A gente dá uns ajustezinhos Ali como vocês já cortou aqui Ali como vocês podem ver Olha, casou perfeito Casou perfeitamente Beleza? Qualquer vez é só dar uma mexeradinha aqui Pra ficar mais compactada Pra ficar Filezinho Beleza? Olha meus amigos Absolutamente